Fala galera, aqui é BifoFlockTV, estamos em mais um vídeo de jogo do Play 2 Só que a gente tá jogando, olha com seus próprios olhos de carro E vamos começar, a gente já volta porque isso vai demorar muito E quando o carro vai demorar, olha vocês vão ver Quando o carro a gente vai poder mexer nada Aí quando eu conseguir mexer a gente volta Tá galera, então eu já volto E galera, a gente voltou E aqui ó, tá ligado, já tá começando Vocês vão olhar, meu nome é Ever E-W-E-R-T 69 E a gente, a gente precisa de carros Só que esse carro a gente vai pegar emprestado Fica olhando aí ó, a gente vai começar no aeroporto Então, vamos começar e a gente já volta Mas não Carro blindado gente, carro é bom Ó, ó, ó Eu vou ter que ficar um pouquinho direto gente Então, a gente não vai mexer nada ainda A gente não vai mexer nada Agora a gente pode, ó Vocês já sabem que tá enxerrado Aqui tem dinheiro, vão, quer dizer, dinheiro né Só que tem uma coisa que tá escolhida Esse jogo aqui é o melhor Esse jogo aqui é o melhor Esse jogo aqui é o melhor É o melhor Eita É uma travadinha gente, uma travada Aqui a gente tem isso aqui Agora vamos nessa Também tem como jogar com corredores Tem como jogar com corredores Também tem como jogar com corredores Já o que tá vendo aqui Já é assim Tchau Everton Tá assim Uh, vamos lá Eu vi que tu tá com três inscritos O que é que foi Gabriel E mais o que? E como é que tu tá com três inscritos? O que é que tu tá com três inscritos? O que é que tu tá vendo? O que é que tu tá vendo? O que é que tu tá vendo? Oi pessoal Oi pessoal A gente só vai fazer Um Não se esquece Passe lá no meu canal Só vou fazer uma corrida Passe no meu também Passe no meu canal Ela nem tem canal Tem o sim Tem o sim É, abertou Abertou Depois Ninguém tá conseguindo ver nada Pai, vem, vem Que sorte Uma volta Uma volta Uma Umazinha Tá? Umazinha Eu vou ter que ir na velocidade da luz Galera Espero que vocês tenham gostado Então Tchau A gente vai deixar o vídeo por aqui Vamos fazer Esse que é o final Isso que é bom É bom, né gente Não sabia Não sabe Cada um vai ter sua posição Eu já tô em primeiro Eu já tô em primeiro lugar A dança Vai deixar Eu goiá Isso não Eu perco Muito legal, né galera Nossa Nossa Nossa, gente Leveu Nossa, gente Está aqui na minha bola Olha Litro 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 Está acabando Gente, ele está quase terminando. Nossa, esse cara me deu impulso. Obrigada aí, cara. Obrigada aí. Obrigado, viu? Ele está quase acabando, gente. Dança, Bia. Dança, Bia. Dança, Bia. Vai me dar sorte. Vai, Bia. Gente, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, dá. Gostei mesmo. E se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.